O que eu queria falar, Cristiano, não é nenhuma pergunta, não é referente a nenhuma palestra. O Turval, quando falou ali, eu me lembrei de uma situação que a gente tem passado aqui no município e que eu acho que a CIMAT pode pervir também para dar uma mão para os produtores, para os fazendeiros e todos os produtores da região. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande no INDEA, aqui na nossa região. A gente vê que as taxas que os pecuaristas pagam para tirar a GTA, para tudo, vem subindo dia a dia. E a qualidade do atendimento vem caindo. Não é responsabilidade, gostaria de deixar bem claro, que não é uma responsabilidade dos funcionários. Não é uma responsabilidade do Turval e de sua equipe, mas sim que mudam-se alguns programas do INDEA e a qualidade do atendimento cai muito devido a isso. Quem sofre são os produtores. A gente tem visto pessoas que querem tirar o GTA demorar às vezes dois dias para se conseguir tirar o GTA. Gente, isso é inadmissível. Hoje, já tivemos casos aqui de embarques para frigoríficos sendo cancelados porque não conseguiu tirar o GTA. Isso sim é inadmissível. E a gente precisa de uma ação da CIMAT também para dar uma mão para os produtores aqui da região. E outra coisa, deixar uma colocação aí. É no vídeo ali, gente, só passa carne, carne, carne. Pecuária também é de leite. No vídeo iniciado lá, coloca alguém bebendo leite lá também. Falou, gente, só isso. Mais uma pergunta?